A família de Mariópolis retornava de Chapecó, da comemoração do aniversário do filho mais velho, de 18 anos, que joga na equipe da Chapecoense. Depois da comemoração, retornava ao município quando se envolveu no acidente. Uma colisão frontal com o caminhão Volkswagen de Formosa do Sul, a cerca de 20 quilômetros antes de São Lourenço do Oeste e Santa Catarina. A família estava com uma ecoesporte de Mariópolis. A professora Célia Martinello Arruda, diretora da escola municipal Amélia Lara, o marido Altieres Arruda e o filho mais novo do casal, João Arruda, de 15 anos, morreram na hora. À direita da foto, o filho de 18 anos, que ficou em Chapecó, no CT da Chapecoense. Servidores que eram colegas da professora foram ao Instituto Médico Legal de São Lourenço do Oeste, onde estão os corpos na manhã de hoje, para providenciar o reconhecimento e a liberação. Em contato com o prefeito de Mariópolis, Tobias Geller, fomos informados de que as aulas foram suspensas na rede municipal de ensino, hoje e amanhã, sexta-feira. Os corpos da professora e do marido e do filho devem chegar ao município na tarde de hoje, onde serão velados em local a ser definido. O sepultamento será amanhã, também em horário a ser designado. Mariópolis está de luto pela tragédia que vitimou esta família de duas famílias tradicionais do município. Mitrute. E aí E aí E aí Obrigado.